Usain Bolt sofre AVC, perde bens, e é despedido nas redes sociais. Mundo das mentiras. Polícia jamaicana investiga caso de velocista. O advogado de Bolt diz que ele pode levar o caso ao tribunal. A lenda do atletismo Usain Bolt foi vítima de uma fraude milionária em uma empresa de investimentos em Kingston, capital da Jamaica. Sprinter perdeu 12,7 milhões de dólares, 66,2 milhões de reais que sumiram de sua conta. A polícia jamaicana está investigando a situação com base em uma possível fraude de um ex-funcionário da empresa. Segundo o advogado de Bolt, o caso pode acabar na justiça. Iremos ao tribunal se a empresa não devolver os fundos, disse Linton Gordon a Reuters. O atleta soube na semana passada que o saldo de sua conta na Stocks End Securities Limited quitada, SSL, caiu para apenas 12 mil dólares, 62 mil reais, sem motivo aparente. Isso é extremamente decepcionante e esperamos que este assunto possa ser resolvido para que Bolt possa receber seu dinheiro de volta e viver em paz. A empresa anunciou na semana passada que soube da fraude de um ex-funcionário e denunciou a situação à polícia. A força policial da Jamaica disse que está conduzindo uma investigação sobre suposta atividade fraudulenta, SSL, que supostamente afeta as contas do senhor using Bolt, entre outros. Bolt falou sobre o golpe. Bolt falou sobre o incidente nas redes sociais. Num mundo de mentiras. Onde está a verdade? O mal da história? Qual é a raiz? Dinheiro foi descrito no Twitter. A conta era uma pensão para os pais e para o próprio velocista. Ela se aposentou das pistas em 2017, depois de ganhar oito ouros olímpicos. Não se esqueça de compartilhar e curtir para mais notícias.